Amigo, a minha Alteza, Tude a esperança, reúne os irmãos. Canta, meu reino, transforma a terra, Mãe, que coragem, és minha amor. Muito bem, 9h20 agora. A Rádio Subaé, a nova opção que você tem. Uma programação bem diferente feita pra você. Consiga a informação, tudo o que você precisa e quer saber. A Rádio Subaé, está ligada com você. É um magão que a gente quer usar, o dia inteiro você vai ouvir. Rádio Subaé, o som daquele som em todo lugar. Álbum de novo no ar, em ferro de Santana, só pra você. Rádio Subaé, me vai tentar. A-M. Que beleza, gente. Vamos nessa então, 9h21 agora. Rádio Subaé, me vai tentar. 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 Rádio Subaé. Rádio Subaé, me vai tentar. Se inscreva no canal Estaremos ao vivo também Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro Vamos lá gente, como tocou muitas músicas católicas hoje Devido também a celebração da ceia do Senhor Que a rádio está para transmitir hoje, amanhã, depois da manhã Hoje iria transmitir, não tivemos o sinal da igreja Mais às nove horas, estamos na sequência E vamos a partir de agora aqui na Rádio Subaé Na mil e oitenta Trazer muitas músicas, alegrias Para vocês que estão sempre conosco Curtindo a Rádio Subaé Curtindo a TV Mundo Vocês que estão nos aplicativos Muito obrigado a todos vocês Aí, pelo Instagram Edson Silva Bigodinho de ouro Pelo Facebook Edson Silva Bigodinho E aí vamos na sequência É isso aí Nove e vinte e três Nove e vinte e três Só lembrando a vocês Que estão escutando Vocês que estão no Instagram No Facebook E vocês que estão aí do outro lado De cada bairro de Feira de Santana Nos distritos E outros municípios Se inscreva no canal TV Mundo A TV que todo mundo vê Lá no YouTube O nosso WhatsApp Pra você deixar o seu recado É nove Oito oito meia quatro Quarenta e dois três um E com certeza Nós passaremos aquele Aquele alô bacana Que você deixa nessa quinta-feira Hoje é nove Nove de abril de dois mil e vinte Essa é a Rádio Subaé mil e oitenta Na M ainda, gente Baixe o aplicativo O aplicativo O aplicativo Rádio Subaé do Play Store E com certeza Faça parte de qualquer lugar do mundo É muita gente curtindo E com certeza estará conosco Sempre nessa alegria Muito forte Essa alegria de todos vocês Estará com a gente Lembrando que temos também O telefone 3603-6969 Pra você ligar e pedir a tua música E com certeza ficar juntamente conosco Que você nãogrina a gente E com certeza passará não Isso acontece marketing Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Amor A voz companhia Passam noites, passam dias Só não passarei seu amor Madrugadas tão vazias Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, 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 baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Sofro, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Boa noite Edson, manda os parabéns para minhas duas irmãs que estão fazendo aniversário hoje Vamos lá amigo, Ana Lúcia Dinorá que mora em Camassari Ana Lúcia e Dinorá que moram em Camassari Alzinete Souza, obrigado Alô meu amigo Santos, sucesso Meu brother, meu irmãozinho Antônio Oliveira Sobral Alô Sobral, Alô Lai Barreto, Francisca Carvalho, Neireide Guerreira Neireide que mora aí na Chacra São Cosme Neide Santos, obrigado Vamos lá gente, vamos sequer a sequência aqui das notícias com André Pimentel E daqui a pouquinho retornaremos com muitas músicas e muito sucesso para você Hoje vai ter muita coisa, tá bom? Vamos lá Informe Subaé, a notícia rápida e hoje de vossa O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre o isolamento social, quarentena, atividade de ensino, restrições ao comércio e a circulação de pessoas Pela decisão do ministro, estados e municípios podem estabelecer essas medidas como forma de combate ao avanço do novo coronavírus O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o assunto Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil A entidade pediu ao STF que obrigasse o presidente Jair Bolsonaro a respeitar as decisões dos governadores Não interferir no trabalho técnico do Ministério da Saúde e seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde A cobrança pela captação de água bruta em rios de domínio da União está suspensa pelos próximos quatro meses A decisão é uma das medidas do governo federal no enfrentamento aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus A solicitação do Ministério do Desenvolvimento Federal foi aprovada pela Agência Nacional de Águas No Instagram tem chegado bem perto assim, ó, colocar uma coisa assim, bem escura, né, pra poder ver os nomes O Instagram é branco, né, gente? E vocês do Facebook, obrigado, viu, gente? Valeu! Tô falando com vocês aqui porque tá fora do microfone, tá fora do ar, tá bom? Mas, vou falar o nome de todo mundo aí Todo mundo! E em breve, em casa mesmo, vai ser aquele bate-papo no Instagram Tá legal? Sempre! O Twitter rebateu um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Sobre a suposta presença massiva de robôs na versão brasileira da rede social Em uma série de mensagens, a plataforma digital afirmou que aplicativos e pesquisas de terceiros que se valem da interface de programação interna do Twitter Para tentar adivinhar se contas são robôs, tem se mostrado metodologicamente falhos porque só acessam sinais externos das contas Segundo o Twitter, uma investigação da própria empresa não encontrou manipulação coordenada generalizada Mas seguirá acompanhando de perto essas conversas na plataforma O estudo feito pela UFRJ e pela FESP aponta que os robôs foram responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no Twitter Por meio de ferramenta de ciência de dados, as professoras Rosemarie Santini da UFRJ e Isabela Calil da FESP Demonstraram que robôs responderam por 55% dos 1,2 milhão de posts que homenagearam o presidente Jair Bolsonaro Esse é outro, não é aquele metano antigo não Esse é novo, esse é André Esse é o presidente de 23,5 mil usuários não humanos a favor do presidente em um universo total de 66 mil usuários que publicaram naquele dia O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também acusou o presidente da República, Jair Bolsonaro De se utilizar de uma rede de robôs para pressionar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal Vamos nessa Coronavírus, com informação e prevenção, a gente fica mais forte Essa é a Rádio Silva É, viu? Vamos aí, tá galera aí Vai compartilhando, vai compartilhando o vídeo do Facebook Vai falando com os colegas também através do Instagram, vamos nessa Vamos lá, nove e trinta e um, nove e trinta e um Essa rodou ontem, mas nessa que eu vou tocar não Só pra lembrar Só pra lembrar a galera que tá curtindo juntamente conosco, vamos nessa gente Essa é a Rádio Silva É, 36036969 Se ligue com certeza conosco e vamos seguir em frente Hoje é aniversário do meu amigo Macionilho Prado Então por isso eu ofereço homenagem a ele Ele é aquele que cantava Ei Taxi Meu amigo Nove e trinta e cinco Essa é a Suba É Com um bigodinho de ouro Ei Taxi Me leva pra ouvir Tambores terreiros daqui Pra cantar me leva Pra ver o rosto de Aô Espada de Xangô Louvores de Santos daqui Pra cantar me leva Me leva O aniversário dele Pra ver o rosto de Aô Espada de Xangô Louvores de Santos daqui Pra cantar me leva Me leva Me leva Para a purificação Me leva Dentro dessa multidão Me leva Para a purificação Me leva Dentro dessa multidão Pra cantar me leva Pra cantar me leva Pra cantar me leva Pra cantar Valeu Obrigado Ah é Valeu, obrigado viu Tá bom Tá, tchau Me leva 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 Meu amigo, alô Peter, aquele abraço Peter da Banda Lua Negra, sucesso pra você Peter aí no aviário, alô bigodinho de ouro, você é meu mano, você também parceiro, você é um cara gente boa, cara do bem. Marcos de Figueiredo, você tá que tá, tá maravilhoso o programa, você é show, valeu Marcos, você também é um cara bicho, tá sempre conosco nessa alegria muito grande aqui, sempre curtindo a Rádio Subaé, alô Beto Araújo aí de Santa Bárbara, daqui a pouquinho viu Peter, daqui a pouco lembraremos sim, vamos lembrar sim da Banda Lua Negra, essa Banda Massa que é sucesso especial, valeu, olha só, a minha galera também tá curtindo a gente também conosco aí, sucesso pra todos vocês, alô Banda JK! Pera aí, deixa eu tirar aqui viu, se eu não tirar aqui ia pegar os dois, aí não vai dar certo né, tá embolando tudo assim, não pode né bicho? Banda JK! Que sucesso massa hein gente! Aos 9h37! Daqui a pouquinho tem muita gente boa! Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê, existe tantas páginas dessa história, pra escrever, não venha inventar o fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar, voar, será que pensa que agindo assim o amor irá mudar, há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais, vou te fazer lembrar tudo o que me prometeu há 10 anos atrás, amor e muito mais, tô pagando pra ver, se você é capaz de me esquecer. Saio um, daqui a pouquinho nós colocamos, daqui a pouquinho nós colocamos a toda pra você. Alô Gilson, Gilson e Tessinho Leu! Alô Gilson e Tessinho Leu! É céu vivo, é um baixíssimo, é um céu baixo, né? Te amo. Se me faltarres, nem por isso eu vou. Se é para morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Eu como, oh, oh, oh Eu como Eternamente eu falo Quando te vi, eu vi que estava cedo De que me sentias descoberto A minha pele vai descer aos corpos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente de amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão de som de cada dia Rezando, creio Que tu me ensinastes Olha o teu rosto e grito a verdade Que sucesso especial Aí é Gilson Reis E Tessinho Leu Que legal, gente Se a galera mais Daqui a pouquinho O zap O zap da galera Daqui a pouquinho Tem essa pra você Olha só Júnior Rodrigues Olha que coisa linda Olha Júnior Rodrigues Em vídeo de Celeste Segura aí Daqui a pouquinho Tem ela toda pra você Tem também Olha só Sweet Love Tá lindo Sweet Love Game Over Sweet Love Del Feliz Demais, hein, gente Esponda JK Que foi cortada aí No final, né, gente Daqui a pouquinho E também Cleiton Lima Não é ele Daqui a pouco Todos esses cantores E mais ainda, hein Musical Desejos É a Rádio Subaé Com Edson Silva Bigodinho de Ouro Alô, Mário Caribe Aquele abraço, meu irmão Meu primo Mário Mas a música de hoje E de agora Vai ser outra A música vai ser outro sucesso Que todo mundo está pedindo Tá num sucesso aí Que vai ser a música É pra agitar quinta-feira Quinta-feira fica gostosa Ô Clóvis Coloque mais uma vez aí Pra dar os alôs pra sua família Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Quero morrer Se você tiver outro Minininha Meu amor Minininha 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 Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem me ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Menininha Meu amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Menininha Meu amor Menininha Minininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Peraí, peraí Peraí Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha Meu amor Mas como então vai acabar comigo Se quem me ama Não voltar Se você quiser só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Agora Eu não consigo esquecer de você Tudo bom Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Valeu Menininha Meu amor É! Que legal, gente! Meu amor Menininha Menininha Edson Silva Edson Silva Edson Silva Migodinho de ouro Vamos lá, gente! 9h47 Agora, 9h47! As pessoas que estão curtindo com a gente A pessoa aqui do Instagram Alô, Edson Silva Música Tá boa demais do Amado Batista Valeu! Valeu! Celira 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 Minha amiga Celira João Aí de Salvador Aquele abraço Amanda Aí do Irmão Coragem A esposa de Bigode Alô, Jussana Aquele abraço Alô, Clóvis Um abraço Um abraço pra Noel Aí na Chacra São Cosme E quando nós lembramos de Noel Lembramos também do Jardim Acássia Meu amigo Porquinho Alô, Porquinho Aquele abraço Que centro avante Galera massa Galera da Operação Boina Turma de 1988 Valeu, gente! Aquele abraço Um abraço Pinter Aí do Aviário Pinter Dá um abraço a Geovane aí Geovane aí Aquele Sargento Geovane Um abraço pra ele, viu? O homem O maior comprador De plantas É! Ele é demais! O amigo agente também Meu amigo Leonardo Aí no Calumbi Que figura boa! Vamos dar leitinho aqui no Aqui no No Facebook também Alô, Jussana Cheguei! Valeu! Alô, Joaquim Joaquim Neto Aquele abraço Boa noite pra você, meu irmão Fábio Almeida Deixa eu botar lá em cima agora Porque lá em cima dá pra ver As pessoas que deixaram O... O... Né? Cadê? Aqui! Aí dá pra eu ver o pessoal Que... De antes, né? Ali, meu amigo Clóvis Edson Manda um abraço aí Para... Minha esposa Daiane E os filhos Meus filhos Ariel Micael Eloá Enzo E Sofia Rapaz É filho, viu? Dá quanta ali, rapaz? Ali tem quantos? Olha! Deixa eu ver, meu Deus! Deixa eu ver! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Para por aí, rapaz! Alô, Girlane Canuto Dila Aquele abraço, Girlane Girlane Que é irmã do meu amigo Dani Figuru Jogou bola comigo Ivan Paraíba E também foi Motorista aqui da Rádio Subaé Aquele abraço Sucesso Deixa eu ver outro pessoal ali Olha lá Vamos lá, vamos lá Tem muita gente ali Tem que ser rapidinho, tá bom? Valeu, Girlane Boa noite pra você Berta Araújo aí de Santa Bárbara Marcos de Figueiredo Peter Erivaldo Ed Vonetti Ed Vonetti Dantas Aniversariante de hoje Daqui a pouquinho Vou falar os aniversariantes, tá bom? Fica aí, segura aí Aquele abraço Alô, Antônio Sucesso Luzinete Oliveira aí de Coité Alô, Carminha Carminha Almeida Obrigado Nádio Nery Patrícia Santos Eulália Maria Valentina Dourado Antônio Guimarães Cláudia Lima Jerusa Guedes Nadia Nadia mais uma vez Edna Santos Lai Barreto É muita gente Daqui a pouquinho vou lembrar os outros Daqui a pouquinho, viu gente? Que é muita gente ali, viu? Que legal Que legal Vamos tocar uma música E aí, Faustino? Tudo bom Oh, rapaz Já esquecendo você, Faustino Não, tranquilo Oh, rapaz Desculpa aí, Faustino Mas não, tranquilo Tranquilo Como é que Não tem problema Primeiro eu quero dar uma boa noite a você e todos os seus ouvintes Entendeu? Edson E que Deus tem pessoas maravilhosas, deixou pessoas maravilhosas em cima da terra para transmitir esse carisma Obrigado Você faz esse programa com toda essa dedicação e esse carisma Eu quero primeiro parabéns a você Obrigado Principalmente num momento desse que nós passamos, né? De coisas na vida e até ele tem pessoas para fazer um programa desse Para passar todo esse carisma para os ouvintes como você, entendeu? E aí eu quero agradecer a você de coração mesmo por esse programa que vai ao ar, entendeu? Com esse carisma que você tem E você tá bem aí, né Faustino? Tá de boa aí, né? Tá em casa, tá de quarentena É Os pés tão inchando Isso Fazer Fazer atividade física dentro de casa, viu? Pode Vocês também É E aí a Dona Maria do Socorro tá mandando um abraço também, que ela é ouvinte também de carteira Muito obrigado, viu, Dona Maria do Socorro, uma senhora em casa aí Tô sabendo aí, viu, tá fazendo mucuzá aí pra Faustino O mucusá Não 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 Era um mingau de tapioca, rapaz Tapioca Não esquece não, né? Não esquece não, rapaz Poxa que é tanta gente, Faustino, e a gente esquece de muitas pessoas, as pessoas ligando, participando, e nós ficamos muito felizes com isso, eu peço até primeiro eu quero agradecer a Deus e abaixo de Deus, agradecer todas as pessoas que estão sempre conosco Com certeza Entendeu? Muito bom É isso aí, Faustino, um abraço pra você A Dona Maria do Socorro que está aí do seu lado, fazendo só o bingau de tapioca com a vontade Eita Rapaz, hoje eu comi peixe hoje, viu Rapaz, fui convidado pra olha, me convidaram ali, Faustino tive três convites hoje eu falei, não, vou ficar em casa mesmo é, ficar em casa mesmo vou pegar quentinho ali, esse tempo está mais ou menos aí, então é melhor ficar em casa, até olha, minha irmã me chamou pra ir pra casa dela, tinha a casa de minha mãe também, de meu irmão aí, em Salvador tinha também outras irmãs quatro amigos me chamaram só que os quatro amigos era assim, tinha um que fez uma mesa a mesa ficava assim cada um tinha que ficar dois metros de distância do outro entendeu? é, isso é muito bom é, rapaz é, muito bom pois é, deu um abração pra você viu oh Faustino eu fico feliz porque é esse dia que nós estamos agora tá tossindo aí, Faustino não, não é você que tá tossindo aí? não aqui o que acontece aqui o que acontece eu sou fã do Chico Rei meu pai é, então você pode viver e Paraná é o nome do meu pai Chico Rei Paraná então pronto aí você vai ver pesquisar e depois vai no dia que der e pra você ver que, olha e tem depois daí que eu falo com você a música que vem depois é Chico Rei Paraná Dona da Verdade eu ia tocar a música o bonde do vaqueiro mas só que eu tinha esquecido você na linha e me perdoe, me desculpe e aí já viu como é faz parte do trabalho, rapaz e assim, tranquilo valeu, obrigado Faustino uma boa noite que Deus tenha você por muito, muito, muito tempo atrás do indigno nesse carinho muito obrigado, meu irmão você é sucesso tchau esse é Faustino e a música Picadona da Verdade Chico Rei Paraná demais pra vocês dia 13 aniversário nessa lira um abraço boa noite Sistema Nordeste aqui, Rádio Subaé e Nordeste abre a porta da sua coração diz que a saída é a seu coração e sai me pergunta se eu vou sofrer nem se importa se eu vou morrer você é a dona da verdade e sai alimenta com meu coração põe as lágrimas com as lágrimas das minhas mãos dessa vez você me machucou doa agora doa, doa, doa tá bom ali eu só te abenço e o ser feliz mais eu só te abenço eu só te abenço Eu só te amei e quis ser feliz Mas você não quis e compensou a solidão De repente você chega e diz Que comigo já não é feliz Abre a porta da sua razão Diz que a saída é a separação Me sai, me pergunta se eu vou sofrer Me importa se eu vou morrer Você é a toca da verdade Sai, arrebenta do meu coração Onde as lágrimas das minhas mãos Dessa vez você me machucou Não, eu não menti Eu só te amei e quis ser feliz Não, eu não menti Essas e outras sendo tocadas da Rádio Subaé Na 1080 Chico Rei Paraná Dona da Verdade Alô, Paixão Meu amigo Paixão O Paixão ia falar no ar, a ligação caiu Demais, hein gente A solidão Musical Desejo Lenda demais Pra você curtir e ficar sempre no sucesso São as 22 horas em ponto Vamos lá, musical Oliveira Madrugada fria Madrugada fria Eu aqui na rua Afogando as mágoas Olhos rasos d'água De saudade sua Vou matando o tempo Ando de bobeira Aixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Oi Já tentei ligar Pedir perdão Te procurar Bater na porta Coração Tá no suporte Meu corpo Não suporta Outra noite Sempre é como Sem teus beijos Você quer esperar a música Acabar com a tua sua parte? Você quer esperar a música Acabar com a tua sua parte? Você espera acabar a música Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuque e dói da alma Que o brilhante é o seu amor Tá doido Diga, gente E ninguém despaça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Valeu, valeu, valeu Dá louco pra você Luiz, que sim, valeu E ninguém despaça Ninguém esconde O que o coração revela Um abraço, Luiz Sucesso pra você Mas que paixão bandida Olha só que droga Tá bom o programa? Tá bom mesmo? Ah, então valeu Obrigado, meu irmão Valeu O ex- surpão e diga o meu coração Brinco com a solidão, luma de baixando na queda Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra E uma churri dói na alma e o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida, olha só que droga Musical Desejo, que beleza gente, que sucesso especial hein Mais uma Esse é Júnior Rodrigues Em Ritmo de Seresta Em Ritmo de Seresta, vamos lá na Subaé Subaé Voltou dinheiro aqui, cê tem ar e amor A par é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora piste aí no casalzão Valeu meu irmão A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também chega Sempre volta, vai ficar com a tutela Obrigado viu Aqui não, aqui é causa o raiz A gente não liga, do que o povo diz A audiência é isso aí gente É pipocano, pois é quando eu vou colocar o whatsapp Esse é Júnior Aqui não, aqui é causa o raiz Alô, alô Edson, que eu vou ouvir, bode de ouro Especial na sua voz Alô, alô Edson, que eu vou ouvir, cê tem ar e amor A par é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama na rua, no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora piste aí no casalzão A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também chega Sempre volta, vai ficar com a tutela Esse é meu grande amigo Júnior Rodrigues Como todos são os meus amigos, né? Como o Júnior Rodrigues A galera do Musical Desejo, JK Mais uma aí Minha amiga Anne, do Sweet Love Alô Edson, que me ouve 10 e 6 agora Mais uma de feira Legal Bem da madrugada Tô no sofá da sala Que nem sequer me ligo Você pensa que me engana Sem bem da sua sala Só que agora acabou Eu deixei com o ponteiro Suas coisas, suas roupas É que vá embora Meu amigo Ângelo da Nordeste Gente boa essa menina Qual lá fora Quem me ouve é E oersa foi o amigo Irmão Esse jogo acabou Quem me ouve é Uh Quem perdeu foi nosso amor Quem me ouve é Uh Vem da nossa relação Quem me ouve é Uh Você não é mais a paixão Desde a madrugada Tão por sofá na sala Que nem sequer me pico Você pensa que me engana Só que agora acabou Eu deixei com o ponteiro Suas coisas, suas roupas Vem que vá embora Mas garanto que amor como meu Você não vai achar igual lá fora Quem me ouve Uh, esse jogo acabou Quem me ouve Uh, quem perdeu foi nosso amor Quem me ouve Uh, vem da nossa relação Quem me ouve Uh, você não é mais a paixão Essa é Sweet Love Na suba é ao vivo Alô Anny, alô Eliton Um abraço a todos e pessoal Alô Patrícia Santo Cadê minha música? Edson Alô Jussana, Camilo, Carneiro Aquele abraço com Mais uma 10 e 10 Banda JK É de Feira de Santana também Arrebentando Daqui a pouquinho tem a galera do WhatsApp Gente, todo mundo hoje Tá lindo demais Seria covardia ir embora Sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história Pra escrever Não venha inventar o fim Fala Me pude tanto tempo Juntos você vai deixar Voar Será que pensa que agindo assim O amor irá mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é mais Mas já um papel preto Botei aqui na frente do Instagram Pra ler as coisas Digo mais Vou te fazer lembrar De tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Alô 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 Será que pensa que agindo assim não muda Mudará tanto ainda Bota você muito rapidinho, viu? Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há três anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Ai, que beleza! Que sucesso especial, banda JK Daqui a pouquinho também tem Deu Feliz Pra ser legal, valeu! Amor e muito mais Tô pagando pra ver Edson Silva Edson Silva Migodinho de ouro Que beleza, gente! Vamos nessa! Com sucesso! Ô, Bernadette! Como é que tá por aí, Bernadette? Boa noite! Tá bem? Boa noite! Fala mais alto, viu? Fala mais alto! Tô bem, graças a Deus! Ah, sim! Tá tudo legal aí, então! Tá, tudo legal! Tá certo! Hoje, cadê ele, Aurelinho? Como é que tá ele? Aurelinho tá aqui, tá assistindo a música Aí, Paulo César Paulo César? E pianta outra vez Paulo Sérgio Ah, Paulo Sérgio Se der tempo Se der tempo Se der tempo A gente passa, viu? O nome da música é como? Ser criança outra vez Ah, ser criança outra vez? É, ele quer voltar A ser criança de novo Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele quer voltar a ser criança Quer voltar a ser Quer voltar a ser neném Mas, rapaz, dá pra juízo Olha ali, oxe! É o menino de papai, é? É o menino de papai, é? Mas por que? Pra ele quer ser criança assim? Quem sabe? Hein? Mas, rapaz, tá passando Aquele bebê chorão Não é não, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Ele falou o quê? Ele tá aqui ouvindo É o quê? É o quê? Quer ser criança de novo, é, rapaz? É, rapaz! É, rapaz! Rapaz! Vixe! E seu Aurelino? É... Ô, Bernadette, seu Aurelino tá torcendo aí? É! Hein? Graças a Deus, ele não! Sai de perto dele aí, ô! Sai de perto! Meu Deus, é mais! Ô, meu Deus! Ô, Bernadette! Um beijo no teu coração! Dá um beijo aí, Aurelina! Todo mundo aí que hoje tá corrido demais! Hoje está... Hoje está uma loucura aqui hoje! Muita gente participando! O pessoal... Você tá vendo aí, né? Como que tá? Ah, sim, seu programa é bom demais! Só falta música boa! Que legal! Sábado estaremos aqui no sábado a partir das duas horas da tarde, valeu? Tá bom! Um abraço a vocês, estamos na correria! Obrigado! Tchau! Boa noite! Valeu, Bernadette! Senhora Lino! Assim, aí a Mangabeira, né? É, Mangabeira! É, Mangabeira! Esse pessoal da Mangabeira... A Mangabeira aí tá pegando! A Rádio Suba é em peso! Porque tantas pessoas da Mangabeira... Estão me ligando aqui, rapaz! Muita gente! Olha, o Carlos, o Serginho... Quer lembrar você da Mangabeira? A César também! Obrigado, meu irmão! A Verinha! Obrigado! Me ligou agora há pouco! Todos da Mangabeira! Obrigado, gente! Amo todos vocês! Obrigado, Bernadette! Tchau! Tchau, tchau! Um abraço também, minha amiga Nery... Que tá ouvindo a gente, né, Nery? Nery que manda um abraço pra Gal... A Niete... De Santa Luz! Um abraço também à Dona Aice... Entrou aí, legal! É isso aí, gente! Alô, Eliana Braga! Obrigado aí no Panorama! Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no Facebook... Porque daqui a pouquinho, quando soltar o pessoal do WhatsApp... Vai ser só eles, viu, gente? Alô, minha amiga Valdirene Rodrigues! Léo Nascimento! Grande cantor de Feira de Santana! Aniversariante de hoje! Valeu, meu amigo! Grande figura, meu amigo Léo Nascimento! Gosto de você demais, viu, Léo? Um abraço! Minha amiga Thelma! Alô, Thelma! Aquele abraço, Thelma! Sucesso pra você! Eulália! Tereza Pessoa botou ali... Você é 10! Você é sucesso, Edson! Alô, Carlos! Bem-vindo! Meu amigo bem-vindo! Tá sempre conosco! Esse também eu posso dizer da Operação Boina! Meu amigo Julião, Betã, Nil Ferreira... Muito obrigado, viu, gente? Aquele abraço a vocês! Vocês são demais! Oi, gente! Aqui quem tá falando é o cantor Del Feliz! Eu tô vindo aqui pra dizer que meu amigo Bigodinho de Ouro tá botando pra pocar! Forte abraço, meu velho! Tamo junto! Valeu! Valeu, cantor Del Feliz! Segura você do WhatsApp aí só um pedacinho! Vou tocar um pedacinho, Del Feliz! Essa música linda aí, ó! Linda, linda! Meu amigo, meu irmão! Chega, chega de dor Chega de falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que eu queria Justamente porque eu te amo Eu não ia querer te ver Me espera um pouquinho Só pra pegar um cafezinho pra mim E em casa hoje eu vou tomar uma cervejinha Hoje eu vou ligar a live Vou ligar a live hoje em casa A live do Instagram Ou o Face, talvez Hoje eu tenho que botar roupa no tanque É, mas é tudo hoje Eu moro sozinho, eu moro com Deus Então, o que eu tenho que fazer é eu mesmo, né, gente? Vamos lá, Del! Minha água, minha água Pega a água ali, Angel, pra mim Não, eu não estou dando o estupeco Deu feliz! Alô, alô, eu sou vivo Que gole de ouro Tô na sua cola Não tento não Chega, chega de dor Chega de falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que eu unia Justamente porque eu te amo Eu não ia querer te beijar Quem diria um dia Pra ficar mais juntos Manter a distância seria medida de proteção E cumprimentar sem tocar Seria um gesto de quem sabe dar a mão Chega de favor Que tem jeito O sentido maior Por respeito a distância não pode afastar Eu daqui e você de lá Nem assim eu me sinto só Eu fiz esse favor pra gente se abraçar Eu daqui e você de lá Nem assim eu me sinto só Eu fiz esse favor pra gente se abraçar Eu fiz esse favor pra gente se abraçar Esse é Del Feliz Eu fiz esse favor pra gente se abraçar Chega Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro É que legal Que legal Vamos agora com essa galera Daqui a pouquinho tem essa pra você Amor forçado É essa aí viu Se ligue Essa é demais Olha dentro dos meus olhos Daqui a pouco Alô meu amigo Gilson Aí do Campo Limpo Aquele abraço Professor Essa é a galera de feira Quero mandar um abraço Meu amigo Sandro Penelú Grande cantor e professor Minha amiga Vera Machado Alô Cezinha César Augusto Augusto César Agora é César Augusto Aí do Musical Desejos Obrigado meu irmão Meu amigo Paixão Paixão sempre tá com a mãe dele Né Paixão Aquele abraço Paixão fotógrafo A galera do Feira 7 Meu amigo Valtemi Da Operação Bonha também Valtemi Negajol Edson Alô Meu amigo Dino Sucesso pra você Alô Ney Alô Romarinho Aquele abraço Meu irmão Alô Dean Diaco no Dean Tá sempre assistindo E ouvindo a gente Só a galera boa Gente Só a galera boa Vai mandar um abraço especial Aqui Essa dupla maravilhosa De cantores Naldinho e Leone Naldinho e Leone Grandes cantores Meu amigo João Orla Feira 9 Aquele abraço Meu irmão Foi o amigo Faustino Aí aquele abraço Faustino e sua esposa Aí ó Só no Mingauzinho Que legal Abraçando Abraçando também Aqui a de Milson Motorista de ônibus Eu não sei por que Ele tá fazendo aqui A live do Instagram Daqui a pouco Ele para e fala Encheu Aí nós exclui E faz outra Entra de novo Entra de novo aí Vamos lá gente Vamos lá ouvir o pessoal O pessoal que está sempre ligado conosco Aí no Através do WhatsApp 98864 4231 O daqui bomba Não tem pra ninguém E a gente que é Um pau de audiência Vamos lá Olá Edson Boa noite pra você Manda um alô pra mim Sucesso sempre Eu sou o Eunice Valeu Eunice Obrigado Tem outro aí? Tem mais? Boa noite Toca essa música aí Pra Jair Da Pimentel Jean De Feira de Santana Bahia Valeu Jean Aquele abraço Meu irmão Olá Boa noite Boa noite Meu nome é Da Fazenda Água Grande Queria primeiramente Agradecer a Deus Pelo meu 18 anos E também queria mandar Um forte abraço Para Zé Da Fazenda Água Grande Beijo Beijão 18 anos Felicidade Felicidade pra você Viu Jean O nome dela como é Jean E mesmo é? Deixa eu ver Boa noite Meu nome é Micael Da Fazenda Água Grande Micael Da Fazenda Água Grande Primeiramente Agradecer a Deus Micael Fazenda Água Grande Obrigado Felicidade pra você Sucesso É isso aí 18 anos Meu amigo Carlinhos Meu amigo Edson Silva Boa noite Meu amigo Bigodinho de Ouro Você é meu irmão? Tô lhe assistindo aqui Tô lhe assistindo aqui Viu Obrigado Tô deitado Tentei ligar Mas não consegui Pode ligar Não tive êxito Aí tô mandando pelo zap aí Tô aqui eu Dona Clarice Deitado e assistindo você Toda noite eu assisto Ô rapaz Obrigado Tentei ligar Do seu O pedindo aí Marido Maria do Socorro É Falando com você Faustino É meu amigo também Obrigado meu irmão É meu amigo Isso é bom né Essa Coisa dele aí no Marajó Marajó é Meu amigo Deus abençoe meu irmão Obrigado Uma boa sexta-feira santa pra você E o seu Tá certo Deus abençoe Boa noite Hoje é quinta ainda Viu Hoje é quinta Esse amigo que falou com você É Carlinho Barbeiro Viu Carlinho Barbeiro Eu sei Carlinho Barbeiro Carlinhos e Barbeiro Que moram no tomba hoje Antigamente era na barroquia Tá bom Quer lembrar Alô Andrei Meu amigo bigode É Andrei Dória Era meu cinegrafista Quando eu trabalhava na TV geral De um Beto Cedrais Tem mais gente Alô Edson Manda um abraço aí pra Dona Marisa Aqui no Jomafa Tá ligado em você Sou eu Newton Valeu Newton Boa noite meu amigo Irmão Edson Silva Tô ligado em você No seu programa Você é o cara Que é Casa Grande Meu amigo Vindemar Lembrando que Casa Grande Também é cantor Viu gente É Fazia aquelas marchinhas No estrio Era massa demais Bicho Porra Porra O cara canta demais Viu É E boleiro Viu Um abraço a você Edson Você tá muito verdadeiro E assim é que é bom O show O show Está legal Seria de ficar a noite toda Aí não meu irmão Aí você fica a noite toda Você me acaba Não dá não Meu amigo Edson O Edson Eu sou o Edson Ele é O Edson Um abraço Edson Tô ligado Edson Abaça pra mim Tem que ser o zap O zap Olá Olá boa noite Querido Cheguei Cheguei Boa noite Edson Que tal aquela música Desejo Eu aqui costurando E ouvindo essas músicas maravilhosas Ok Que Deus te acompanhe Que Deus Te acompanhe Nesse Sucesso Obrigado Tchau Tchau Francisca Tchau 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 Francisca Meu amigo Orlando Tá fazendo uns áudios Muito grande Viu Orlando Aí O tempo é curto Não Orlando Boa noite Edson E aí Tudo bem Boa Orlando Boa Tudo bem Essa noite De Que antecede Né Sexta Feiração Isso Esse vírus Ah Que o poder de Jesus Desvia esse vírus Que ele faz mesmo uma culpa Logo lá pra Onde ele veio Né É verdade A partir da Esse vírus E sai arrastando tudo Lá pra lá Pra outro planeta Pra outro planeta Rapaz Aí Em nome de Jesus Né Com certeza Orlando do Tom Barra Que é o rapaz Conterrâneo De Edson Silva Valeu Você Lá no Rádio d'água Né É isso aí Muito obrigado Aí Todo mundo Aí na rádio Orlando Você tá em minha cola Porque ó Foi de lá A gente saiu do Rádio d'água Morou no Oreal Pô Tom E você tá junto Você tá demais Ô Edson Silva Manda uma música Pra mim aí Do Unha Pintada Daqui a pouquinho Unha Pintada Tá na hora aí Segura aí Vamos lá Vamos lá Alô Boa noite Boa noite Boa O problema está Sensacional Muito obrigado Um abraço Tudo bom Um abraço pra você Dona Martins Aí de Salvador Boa noite Tô ligado na rádio Subaé Tô ligado em você Edson Jardilson Porto Do Jardim Acácia Olá Edson Estou na escuta É Cris Cordeiro No bairro Novo Horizonte Valeu Cris Tá com a gente aí Nessa alegria Tem mais gente ainda Vamos lá Boa noite Boa noite Edson Brigadinho de Ouro É Rony Lima Ô Rony Lima É Rony Lima É Rony Lima Com o pai da Lagoa Quando o Diopolo II O Diopolo II Toca a música Da grande dupla Cristian e Ralf Ah eu boto aqui Você não vai dar tempo não Em Nova Iorque De Cristian e Ralf Eu tô ligado No show da noite Com Edson O Silvio O Bigadinho de Ouro Subaia M 1080 Mais ouvida Mais escutada O programa Mais estourado Valeu Irmão Obrigado aí Sucesso Olá Boa noite Oi Edson Oi Eu mandei um alô Um áudio Pra mandar um abraço Pra você Muito obrigado Que a paixão de Cristo Tenha de misericórdia De nós Muito obrigado Que me abençoe Você e seus ouvintes Muito obrigado Boa noite Boa noite Amigo Deus me abençoe Amém Por você ser uma pessoa Tão maravilhosa Tão alegre Obrigado Pra senhora Seu esposo Seus filhos Toda sua família Tá bom Muito obrigado mesmo Sucesso pra senhora aí Olá Edson Boa noite Pra você Aqui é Fran Franteles Franteles Esse Franteles Eu conheço ele Será que é o Franteles Lá de Jardim Acácia É ele Da Chaca São Cosme Tá escrevendo É ele mesmo Alô Franteles Rapaz Quanto tempo Hein meu irmão Boa noite Amigos Amigos Radialistas Podem me informar Se os correios Estão em quarentena Aí eu não sei pai Aí como é que eu vou saber Descorrer né Alô Edson Manda um abraço aí Pra Reinaldo Que está ligado em você Agora Lá no Aviário Valeu Reinaldo Obrigado meu irmão Meu amigo Mascarenhas Tô ligado em você Está muito massa Olá Boa noite Fica um dia de ouro Boa noite Boa E aí meu irmão Tranquilo Tá levando aqui a vida Eu vou ser só sucesso Obrigado Eu gosto muito de ouvir você Não passei uma hora pra você ontem Porque Sabe como é que era Foi corre A vida correria Eu sei Eu sei O celular estava meio devagar Estava barreado Mas Mas você é um cara que anima as noites de Feliz Santana Não faço Apesar dos acontecimentos que está aí acelerando né Poxa Rapaz é muito triste né Mas você é um cara que anima E aí tem que ouvir uma boa música Pra animar Porque animando que se vence né Esquecemos um pouquinho né Esquecemos um pouquinho das coisas né É verdade Ele não deixa o filho dele sofrer É verdade E a gente temos que orar muito Conversar com ele Porque só ele é que não vai nos salvar Logo logo Essa coisa feia aí está indo Deus é maravilhoso Né E a gente fica ali e dela E eu quero ouvir uma música De Mastrus com lentes Das antigas Das antigas Gostosas E o meu irmão está ouvindo De Candel 2 Aham E Pra você aí E pra todos os ouvintes Que estão ouvindo agora Aquele abraço Uma boa noite Que Deus está no comando de todos nós Valeu Valeu bigodinho de ouro Aquele abraço meu irmão Um abraço Você é o cara Você é o cara também Valeu meu irmão Alô Bel Max Grande figura Grande Edson Um abraço a você meu irmão Edson Deus te abençoe Grandemente Grandemente Sou seu fã cara Sou seu fã também Viu Bel Bel Max Que figura maravilhosa É grande amigo É um grande sucesso Um abraço a você Tem mais gente aí Tem mais gente aí Boa noite Boa noite Bigodinho de ouro Oi Aqui é Carlos César Aqui do Rosário Oi Carlos César Eu quero ouvir uma música de Giovânia Pra você também Um abraço Alô bigodinho de ouro Um abraço aí Pra dona Antônia Que tá junto com o Limão Aí Oliveira dos Campinhos E te resguardando Abraço de Amarildo Muito sucesso Você merece Amarildo Você não é meu amigo não Amarildo Você é meu amigo e irmão Aí do Olhos d'Água Gente segura aí Que eu vou tocar uma música aqui Depois eu retorno Tá bom? Com o pessoal que tá no WhatsApp Vamos lá Eu prometi Tá aí Amor forçando Não é pintada Eu tô quase encerrando Viu gente Mas vou passar os outros áudios E lembrar da outra galera Que tá por aqui Vamos lá Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Essa música é massa, velho Volta com as duas de uma pisada É gente viu Tá pipocão na audiência Vamos pra ler Eita miragem Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Essa música é uma punição Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer No meio dela O amor forçado Fracassou Não te passei verdade A vez eu venho Seja tarde com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até talvez eu contar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viagem Até viagem no seu corpo Nos braço Nos braços dela Que eu venho Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Estou na sua cola Estou na sua cola Estou falando com o meu coração Estou falando com um amigo Que um cão Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos restos e no colchão Vai amigo Vai amigo Vai com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Super Depois que ela foi embora Você está correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Estou falando com um amigo Oi, você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos restos e no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Eita É hoje Segura, gente Acaba não, mundão Hoje eu chego em casa E tá ligado, né? Amigo Meu amigo Belmax Aquele abraço Belmax Belmax Aquele abraço Mais uma vez Abraçando essa grande figura Que tá me curtindo Que é o... Essa grande dupla Que é Naldinho e Leone Grande cantores Alô, Léo Moreno Aquele abraço Aquele sucesso Alô, Dira Rodrigues Sucesso pra você Meu amigo Tune Alô, Tune Aí Tony Reis Amigo da Tony Reis Meu amigo Irmão Tony Reis Da Operação Boina Aquele abraço Sucesso Alô, Chico Chico é meu amigo Azanei Aquele abraço Azanei Chico Alô, Manuel Aí do Bar da Paquera No Olhos d'Água Sucesso Alô, Adriano Oliveira Aquele abraço Viu, Adriano Sucesso pra você Cara Você é figura boa Aqui não para a audiência É demais É demais Vamos lá agora Do que as duas Então vamos ver o pessoal Que também tá curtindo a gente Um abraço aí Pra Solange Maciel Do Feira 7 Muito obrigado Jussana tá dizendo ali Abraço Edson Da minha amiga Educadora Edith Edith Betolino Na Cidade Nova Betolino Bertolino Edith Bertolino Na Cidade Nova É isso aí Maria Quitéria Aquele abraço Maria Quitéria Fica em casa Maria Quitéria Que é de Campo Formoso Ouvindo a gente Ouvindo a gente A vereadora Lúcia Aí de Ixu Obrigado Essa audiência do povo É demais Obrigado 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 Amo vocês E lá em casa E lá em casa Sei que a fome Continua Vamos lá gente Vamos lá A vocês também aqui Fala irmão Você é parceiro Viu Adriana Oliveira Sucesso Alô Carlito Silvio Aquele abraço Meu irmão Meu amigo Luiz Alô Luiz Aí no bairro do Sim Tá ouvindo a gente Agora Tá louco Tá louco por lá Né paixão Paixão fotógrafo Aquele abraço Dona Marta e Rogério Na Rua Nova Mas Edith Você me deixa louco Tudo que você toca Eu tô gostando Tocou um pouco Do reggae De Gilson Gostei Tocou os arrocha Dos meninos Eu gostei E bota as músicas Prega Também é o nosso Pronto Preenchendo tudo Vamos lá Aquele abraço Sucesso pra você Vamos nessa gente Vamos nessa Vamos nessa Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro Vamos lá 10h42 Já que estamos encerrando Com gente A alegria do sucesso Sempre na Rádio Suba É nessa comunicação Com vocês Que estão aí Do outro lado Desse grande bate-papo Muito obrigado A vocês Dos municípios Dos distritos De todos os bairros De Feira de Santana A colocação De vocês São demais Tá bombando Aqui o Facebook O Instagram O WhatsApp Da Rádio Suba Da Rádio Suba Todo mundo Ligando Participando Obrigado Gente Alô Rose do Morel Aquele abraço Pra você Meu amigo Irmão Walter Vieira Obrigado Walter Aí Walter É fora Negão Tá show Viu Viu É Fácil Fácil Com vocês Que é muito Legal Gente Muito obrigado A vocês Do 988 64 42 31 Que é o WhatsApp Aqui da Rádio Subaé Muito obrigado Gente Estão participando E se alegrando Valeu Léo Alô Jane Jordão Grande cantora De Feira de Santana Um abraço Edson Manda um alô Aí Edson Pra Geano Feira 4 Um abraço Pra você Também Meu irmão Valeu Espera aí Deixa eu voltar Tem mais gente aí Alô Boa noite Alô Jetson Estou ligado Na Subaé O programa está bombando Aqui na Brasília E papagaio É Eu vim pra cá Só que eu vim Não sou ligado E aí Eu queria dar um alô A Deraldão Grande amigo Do nosso Deraldão Deraldão Até o momento E nada ainda Viu Abraço querido Abraço para os colegas Da Guarda Municipal Valeu jovens Zacarias Ô Zacarias Parceiro Zacarias Zacarias é um amigo bom Viu velho Zacarias Zacarias é sempre ligado Conosco Zacarias Aquele abraço a você Meu irmão Valeu Zacar Meu amigo Zacar É o Zacarias Zacarias é figura boa Tem mais gente aí Tem mais gente que quer Falar conosco Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Olá boa noite Boa noite Manda um beijão aí Para minha irmã Ana Para o pai do Capuchino Meu filho Laércio Joga né Pai João Francisco E o meu né E o teu Carina 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 do Concentral Carina do Concentral E para você também Obrigado Um beijo aí E eu quero também Tudar uma música De Roberto Carlos Tá bom Carina Acho que passa qualquer um aí Viu Qualquer um né Tá bom Valeu Carina Carina falou tudo Mandou um beijo para todo mundo Olá Edson Dá uma boa noite pessoal Aí da Rádio Silbaé Todo pessoal Eu sou aqui do Papagaio Só não deixou o nome né Olha ali Ricardo Ah não Ricardo Deixa o nome Ricardo Olha lá Ah deixou ali Ricardo Aí do bairro Papagaio Aquele abraço Boa noite Edson Boa noite Edson Bigordinho de ouro O que eu falo aqui é Nen Alô Nen Notamento Monte Pascual Aqui de Feira 9 Dá um alô aí Para todo mundo Estiver ligado aí Maravilhoso Eu estou aqui Com a gente Valeu meu irmão Valeu meu irmão Tudo de bom Valeu Um abração para minha mãe Irene aí Dona Irene Bora aí no Monte Pascual Valeu Dona Irene Minha mãe de Nen Valeu Um abraço Boa noite Boa noite Boa noite Eu me chamo Manoela Amor aqui na Fazenda Água Grande Quero Desejar um forte abraço Aí para Essa ouvinte Micaela Que não perde um programa E para Todos os ouvintes Da rádio Sim Que Deus abençoe Vocês sempre Obrigado E eu quero Que vocês toquem para mim Uma música de Unha Pintada Toquei Eu amo ele demais Ah toquei Unha Pintada Na estante Valeu Ai ai Sei não Vou tocar na estante Só um pedacinho aí Do Lindomar Para ver meu amigo Faustino E o menino Que está no pé da cama Aí Meu amigo Carlinho Barbeiro São tudo doido Alô Pedro Doquinha Não falem o nome dela Perto de mim Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo É hoje que ele cai É eu também não É eu também não É só A galera gosta A galera gosta A galera gosta Cara da Bahia Band Se aquele que me condena Te vence agora O amor de sua vida Nos braços de ovo Seria um erro Mas o mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Porém o tempo Por um pauso Amor que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas no corpo Agora Desculpa aí Por deixar isso aí Desculpa aí Tá aguentando não é bicho Obrigado velho Tá todo mundo ouvindo aí Fala aí Um abraço Tá bom Obrigado Obrigado Valeu Valeu Aí o povo não aguenta bicho O povo é uma loucura Até hoje Olha só meu irmão Que legal gente Vamos lá Edson Silva Edson Silva Edson Silva Edson Silva Edson Silva Edson Silva Nem deixei botar o bigodinho de ouro Um abraço mais uma vez pra você Lá em Barreto Sucesso Irmão Gomes Irmão Gomes Aquele abraço Aquele abraço Obrigado Patrícia Santos Tira Rodrigues Terezinha Urbano de Salvador Obrigado Deixa eu ver o nome Deixa eu ver o nome aqui Direito aqui Terezinha Urbano Aí Jussana Falou Já falei Alô Carlito Silvio Obrigado aí meu irmão De vocês Valeu Um abraço É Vamos aí Vamos aí Vamos lá Vamos lá Bonita demais Essa música Com Marília Mendonça E Anitta Meu boy me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu primo acabou Nem quero sair Ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some quem vem atrás Brilhar e o pé Dança, mostra que tá bem demais Vai chame o nome Que ele vem atrás Quanto mais eu sou Mais saudade você faz Some que ele vem atrás Amiga do céu Meu boy me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Anitta do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai que raiva que eu tô Oh, essa é uma chave Não foi falado Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, 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 some quem vem atrás Pianinho, pegue, dança Mostra que tá bem demais Vai chame o som Que ele vem atrás Quanto mais você some Mais saudade você faz Sobe que ele vem atrás Sobe que ele vem atrás Você que entende do assunto Me diz o que fazer Yeah Some, 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 some quem vem atrás Pianinho, pegue, dança Mostra que tá bem demais Faça, some, 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 some quem vem atrás Quanto mais você some Quanto mais você some Mais saudade você faz Só que ele vem atrás Só que ele vem atrás Delírios Delírios É pra se apaixonar Meu amigo Jó do Delírios do olhar Vamos lá meu irmão Uma estrela pode não brilhar